Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. A presença convida o nobre deputado Bebeto para fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 58ª sessão extraordinária, que é iniciada às 16 horas e 23 minutos, encerrou-se às 17 horas e 49 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores, a presidência suspensa dos trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.